Olá, nesse vídeo eu vou te ensinar a animar texto com o Wiggly, olha só. Para fazer esse tipo de animação, aqui no After Effects eu tenho aqui como animar letras aulas, que é um projetinho, que eu posso já passar para os meus alunos lá do meu curso de Motion Graphics, certo? Olha só, aqui nesse projeto eu tenho esse texto e eu vou aqui abrir a aba do texto e vou colocar aqui. Posso colocar também o Scale e vou colocar também o Rotation. Esses três carinhas aqui eu acho que são bem interessantes. Agora, aqui em AD do Animator Run, selector, eu vou colocar aqui o nosso segredinho, que é ser o Wiggly. Aqui em Wiggly, eu já vou botar aqui, ó, Based on Characters, eu vou tirar Excluding Spaces para ele animar só os caracteres e não vai animar as partes onde tem espaço. Wiggly, você pode botar aqui, quatro, seis, oito, eu vou deixar, vamos deixar cinco. A Correlation, né, Correlation, correlação, vou deixar zero. Agora aqui, na minha posição, sei lá, eu posso deixar a posição aqui com 25. A minha escala, ó, se você ver aqui, a posição, já estou mexendo nela aqui, vou botar 60. A minha escala, olha só, eu já posso deixar ela aqui com 139, 140, você testa aí. E aqui na minha rotação, eu vou deixar aqui 15, 15 eu acho que está legal. Então ficaria esses valores aqui, 60, 140, 15, claro que você pode botar os valores que você quiser. Então olha só como é que fica aí. A escala ficou bem estranha, então eu vou deixar aqui 110, talvez. Então, ele já tem aí essa animação, deixa eu dar um playzinho aqui. Legal. Se tiver muito rápido, você pode botar o eagle, deixar o eagle para 3, baixar o eagle por second para 3 ou para algum outro valor que você acha que fique interessante. Tá? Olha só. Legal. Outra coisa que você pode fazer aí, certo? Deixa eu ver aqui em More Options. Esse Growing Alignment está 20%, eu posso deixar ele, sei lá, 30%. Character World Online, você pode escolher como você quer. Vou deixar como Character mesmo, deixar em 38%. E está aí. Nosso textozinho sendo animado facilmente, certo? Outra coisa que você pode fazer é vir aqui em Effects, em Posterize Time. Posterize Time. O que o Posterize Time faz? Ele vai mudar a sua animação em relação ao framerate da sua composição. Na minha composição, eu vou aqui em Composition Settings, a minha composição está 29,97. Certo? Que são quase 30 frames por segundo de animação. Então, de 0 a 1 frame, ele vai criar 30 fotos de animação. Aqui no Posterize Time, eu vou baixar esse frame para 12, como ele colocou aqui. Então, ele vai ficar meio que dando uns pulinhos. Está vendo aí? Se eu baixar, tipo, para 5, olha só como ele fica. Aí, o que é que eu faço? Eu posso aumentar o meu wiggle, certo? Aqui. Você pode vir aqui no texto, como eu falei, e animar aqui o wiggle. Vou botar agora 6. Está vendo? E ele vai fazer aí as animações da forma que você achar melhor. Certo? Eu posso voltar para 3 e simplesmente no Posterize Time desativar e vai ficar da forma que você achar melhor. Está bom? Então, realmente, é uma forma bem legal de você animar textos. Eu uso bastante isso aqui quando eu quero dar destaque, alguma coisa de promoção, do tipo. E realmente fica bem interessante. Está bom? Eu espero que você tenha gostado. Se você tiver gostado, escreve aqui embaixo. Vê se você tem alguma outra forma de fazer. Ou se você tem alguma dúvida. Está bom? Dá o joinha aí. Curte. E até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.